Meia-noite 10, 1h10, 2h10, 3h e eu ali na rua, tendo que estar 8h30 na reunião. Aí chego em casa aqui, ainda tenho que fazer algumas outras coisas, tal, ali um pouquinho, pum, dormir. Porra, o relógio tocou hoje de manhã para despertar, eu não acreditei. Sem brincadeira. Não acreditei. Passa tudo pela tua cabeça. Ah, passa tudo pela tua cabeça, mas a responsabilidade é maior, né? Você tem que ir ao encontro da reunião. Você tem que ir na reunião. Aí chego eu lá na reunião, mas aí é o seguinte, você toma um banho frio, pega vento na ponte, né? Aí fica beleza. Eu já vou ler os superchats, aí fica beleza. Você chega lá. O problema todo é depois do almoço. Porque a reunião foi almoço ali, aquela coisa toda. Porra, companheiro, vou te contar uma coisa. Reunião é o almoço. Aí você fica ali, vai passando o tempo e tal, aquela coisa toda. Aí, de repente, dá um sono danado. Eu já vou ler o superchats. Aí, cara, acaba a reunião. Quando acaba a reunião, o que você faz? Você vai lá. Não sei se eu vou contar essa merda, não. Deixa eu ler o superchats aqui. Eu não vou contar essa porra, não. Não vou, não. Eu fui tomado agora pelo bom senso. O anjo da razão veio aqui agora e disse o seguinte, para, não conta. Não conta isso. Não conta, não conta. Não conta. Companheiro aí, Jorge Batista. Gil, você é um excelente comunicador. Eu sou palmeirense. Vai vir aqui aprender contigo. Aprimorar o vocabulário. Ser acolhido pelo respeito. Um abraço para você aí. Companheiro Jorge Batista, muito obrigado por você ser palmeirense. Renata Leite, você gosta de café? Não, eu detesto café. Eu detesto café. O pessoal está reclamando aqui para o Cote. Pô, companheira, deixa eu te falar uma coisa. Aí, eu vou contar que você dane. Aí, rapaz. Pô, acaba a reunião. Pô, já estava ali com sono. Aí, você vai voltar para casa. Pô, não podia sair da sala, porque você não podia perder muitas coisas, né? Aí, você está ali. A reunião recomeçou uma hora da tarde. Pô, já era 15 para as 5. Pô, cara, eu com uma vontade de mijar do caralho já. Cara, aquela coisa toda. Sabe que eu estou... Poxa, você já não liga para mais nada. Pô, sabe que ele... Último minuto da prorrogação. Falta 15 segundos para acabar o jogo. Pô, alguém tem que fazer alguma coisa. Aí, manda aquela bola para a área. Ou, então, manda aquele chute lá do meio campo. Pum! Já está acabando. Ah, companheiro, eu vou te falar uma coisa. Francis, não podia nem sair para o banheiro. Eu quero dizer... É difícil. Poder sair pode, né, Francis? Mas não é bom. Realmente não é bom. Aí, cara... Pô, você vai relaxado. Vai relaxado. Pô, acabou a reunião. Que beleza. Aí, você entra no banheiro. Aí, é o seguinte. Deixa eu falar para vocês sobre a geografia. Aí, é o seguinte. Tu entra, tem três banheiros assim, que são banheiros unissex. Aí, porra... Eu fui lá, olha, malandro. Pô, apresentei o grande. Quanto apresenta o grande, malandro. Você relaxa. E aí, junto... É um banheiro assim, perto do outro. Junto, olha que merda. Junto com a mijada. Obviamente, você está ali, aquela achado, né? Você está ali numa boa. Pô, no banheiro ali. Ai, que se foda. Está acabando a reunião, malandro. Pô, vai lá. Pau! Aquela bomba. Enquanto você está mijando, seu maluco de cortar essa porra aqui. Pau! Quando acaba, malandro, aquela explosão. Pau! Eu só escuto do lado ali. Nossa Senhora! Caralho! Porra, a mulher estava no banheiro do lado. Nossa Senhora! Eu falei... Puta que pariu! Falei, caralho! E agora? Pelo Nossa Senhora, eu reconheci quem era. Eu falei... Puta que pariu! Eu não vou sair daqui nem pelo cacete, cara. Pelo amor de Deus. Eu vou começar a me chamar de um perdão. Aí eu falei... Porra, eu não vou sair de jeito nenhum. Caralho, que merda. Eu tenho que voltar pra casa. Aí é o seguinte. O caminho do banheiro... É o seguinte. É um corredor só. Não tem outro jeito. Porra, cara. Tu acredita? Porra, que se encontraram ali. Porra, no meio do corredor dava pra ouvir a voz da mulher. Eu falei... Cara, a mulher vai querer saber quem é que tá ali. Ela vai querer saber quem é que tá ali. Rapaz, eu me senti assim... Porra, um fugitivo da polícia. Um presidiário. Um cara encurralado ali. Que tem que sair, cara. Porra, você começa a procurar escotilha. Começa a procurar fundo falso pra você sair pelo telhado. Pra você sair por algum lugar. Eu falei... Caralho, eu não vou sair daqui de jeito nenhum. Porra, imagina. Meu moral ali. Eu falei... Cara, Deus me livre. Porra, imagina nessa situação. Porra, porque a mulher sabia, né? Eu tô te falando... Boa! A mulher escuta. Assim... Nossa senhora. Eu falei... Caralho, que merda. Aí eu ali ouvindo o rapaz. Porra, aquela conversa ali. A conversa não acabava nem pelo cacete. Outras pessoas tentando entrar no banheiro ali. Nos outros banheiros a conversa não parava. E eu olhando aqui, botando a cara na porta. Falei... Porra, ela tá ali, cara. Ela vai abrir aquele negócio. Certamente, ela já deve ter falado isso e nada. Cinco minutos, dez minutos. Nada. Porra, aquela conversa não parava ali na porta do banheiro. Eu falei assim... Porra, ela deve ter parado ali pra poder identificar o autor da bomba, né? Eu falei... Eu não vou de jeito nenhum sair daqui. Porra, cinco, dez minutos. Quero quinze minutos dentro do banheiro. Aí a conversa amainou. Aí a conversa amainou. Aí é o seguinte... Eu falei... Porra, parou. Aí eu abri a porta, assim, do banheiro, devagarinho. Aí dei aquela olhada. O corredor tava livre. Eu falei... Porra, beleza. Agora vai dar pra sair. Porra, meu irmão. Aí é o seguinte... Você tem duas saídas. Você pode pegar o corredor. Ou você vira logo pra esquerda, né? E desce uma escada. Aí eu falei assim... Quer saber? Porra, eu não vou sair pela frente do negócio, não. Eu vou sair por trás aqui. Já não tem mais alguém aqui. Eu vou proteger a minha identidade. É isso que eu vou fazer. Malandro, eu tô descendo a escada. Tá, 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 tá. Desci aqui. Quando eu olho, assim, de relance. Puta... Tá, a companheira, assim, convexando com uma outra. Aí ela faz assim. Ela tava ali marcando pra ver quem tava ali, cara. Tenho certeza que ela tava marcando. Aí eu desço a escada, sabe quando eu desço a escada? Tô tudo só ali, assim, ó. Ó, de rabo de olho e virei. Ou seja, eu sou, naturalmente, suspeito número um da companheira. Claro, eu sou suspeito número um ali da companheira, do autor da bomba. Com certeza ela tava ali pra isso. E o pior de tudo nem é isso. O pior de tudo é que amanhã tem reunião de novo. Me conto, a mesma pessoa. Falei, pô, como é que eu vou encarar essa merda? Aí eu fiquei pensando, fui voltando na moto. Eu falei assim, pô, será que ela sabe que era eu, pô? De repente, pô, mas já também não tinha mais ninguém. O que que eu tava descendo? Pô, porque filha da mãe, cara, se eu tivesse ido reto, se eu tivesse ido reto, saído pela frente, não ia acontecer. Mas quando eu desci, ela tava de lado, assim, ela olhou, entendeu? Então, eu acho que ela não pode provar, mas ela desconfia que tenha sido eu. Com certeza, porque só tinha eu. A França Fernandes já era, Gil, vai ter que exercitar o seu talento de ator. Mas ela não vai falar nunca comigo. E eu também não vou perguntar pra ela. Imagina eu chegando, pegando lá e falo assim, pô, você tá achando que era eu que mandei aquela bomba ali? Não posso. A única alternativa de negativa seria se ela viesse falar comigo. Concorda? Se ela viesse falar comigo, porque se ela viesse falar comigo, eu diria pra você o seguinte, eu falaria pra ela, falei, pô, não, não sou eu. Você tá viajando aí, não fui eu. Mas é como é que a mulher também vai chegar pra mim e vai falar assim, Ricardo, deixa eu perguntar uma coisa aqui, Gil, por acaso era você que mandou aquela bomba lá no banheiro do lado, exatamente às 10 para as 5 da tarde. Ah, né? Ela não vai falar, então, meu amigo, vai ficar elas por elas.